Oi gente, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje, olha só, primeira comprinha do ano e eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei, vou detalhar todos os preços, todas as coisas e contar quanto que eu gastei. Será que esse ano a gente vai gastar menos? Fica ligadinha, tá? Bora lá! Seja muito bem-vinda ao vídeo de hoje aqui a esse canal. Se você ainda não é inscrita, por favor, se inscreve. Vem fazer parte aqui da nossa família. Já deixa um like pra ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Não se esquece também de ativar as notificações pra sempre ficar sabendo em primeira mão quando chegar vídeo novo. E deixa um comentário também, eu adoro, tá? Bora lá, bora ver tudo que eu comprei, vamos lá? Tem a parte de congelados e de legumes e verduras que depois eu mostro pra vocês, né? Mas primeiro eu vou mostrar essa parte aqui que é das compras gerais, né? E também, junto com esse cachorrinho desmaiado aqui, depois eu vou falar, né, vou falar quanto que eu gastei. Então fiquem ligadinhas até o final e vou comentando o que que eu comprei, porque eu comprei, como eu sempre faço, né? Vai me dizendo como é que é o formato que vocês gostam. Dessa vez eu não gravei nada dentro do supermercado, deixei pra gravar só aqui. Me comentem também se vocês querem ver cenas do supermercado, o que vocês acham, tá? Hoje a gente foi no açaí. Sim, eu aprendi a falar, garoto falando errado, gente. A gente foi no açaí e do lado, no mesmo estacionamento desse açaí, tem um extra. Então uns 3 ou 4 itens que faltavam a gente foi lá no extra pegar. Começando por essa cachorrinha linda. Foi, tava na promoção lá no supermercado, né, linda? Essa é a Lula, gente. Mentira, a Lula não tava no supermercado à venda. Essa é minha filha. Não tem pra vender. Bom, tô aqui com a notinha, olha o tamanho da nota. Já dá pra vocês imaginarem o que vem por aqui, né? E aí eu vou falando os preços pra vocês. Começar pelo papel higiênico. Se você já assistiu os outros vídeos de compras pro mercado, sabe que meu marido fica escolhendo muito tempo o papel higiênico, né? Aí hoje ele pegou essa marca aqui e custou R$24,70 esse pacote. Inclusive, na hora que ele tava lá pegando, ele tava com esse papel higiênico no carrinho, uma senhorinha parou pra ele, cutucou e falou Quanto tá esse papel higiênico? Tá valendo a pena? Não sei o que. Falei, será que ela viu lá no canal que você é o expert em papel higiênico? Acho que não, né? Ainda não. Mas que ele manja, que ele fica fazendo todas as contas, é verdade. Depois temos vinagre de álcool. Eu peguei esse aqui da Toscana. Eu uso esse daqui na faxina, né? Pra fazer misturinhas, tudo. Se vocês gostam de misturinhas, também comenta aqui que eu vou sempre postar pra vocês, tá? Já tô produzindo algumas pra colocar em vídeo. Se não, tem bastante coisa também lá no meu Instagram, que é esse aqui que tá na tela, certo? Esse daqui foi R$7,15. São 5 litros, então acho que compensa. Eu deixo numa garrafinha menor e vou só repondo. Refrigerante. A gente já tinha Coca-Cola que tinha sobrado do Natal. Então a gente pegou a Dolly, que é uma das poucas... A Dolly Limão, mesmo sendo Dolly, eu acho que fica gostoso. A Dolly Limão, a Dolly Cola não, né? Mas a Dolly Limão dá sim pro gasto e foi R$19,74. A gente tem o hábito de tomar refrigerante só no final de semana, né? Mas sempre acaba precisando ter, então a gente já pega o engradado que já vale mais a pena. Lembrando também que a gente fez essa compra no atacado, né? Então vai ter alguns itens em grande quantidade, mas que a gente pegou pra compensar mais, né? No caso, por exemplo, esse aqui, essa pedra sanitária. A gente já pega pro mês inteiro todas as faxinas e aí dá um descontinho, né? De você... uma economia de você pegar os itens no atacado, né? Essa pedra sanitária aqui, ela dava R$0,14 de desconto sendo no atacado. Aí você fala, ah, R$0,14 não é nada. Mas quando você compra um monte assim, já dá R$1,68 de desconto. Então, dinheiro é dinheiro, né? De desconto não, tô falando desconto 500 vezes, mas é economia. Porque aí você pega economizando dinheiro, né? Sempre importante dar uma economizada, né? Aí depois eu peguei alguns produtos de limpeza. Eu também peguei no atacado. Peguei o limpa-pisos da Uau. Peguei detergente da IP e álcool em gel dessa copper álcool aqui. Porque agora estamos precisando usar muito álcool em gel, né? E vou falar os valores pra vocês. Esse detergente todo, esse fardo aqui, deu R$8,94. Esse limpa-pisos da Uau R$5,80 com o desconto do atacado. E o álcool, R$7,10 com o desconto do atacado também. Peguei feijão carioca da Pantera, que é uma das marcas que eu mais gosto. Eu acho que é a que menos precisa escolher. E aí, como não tinha feijão preto deles também, eu peguei esse daqui da Kicaldo. E arroz eu peguei da Camil. Foram essas marcas que eu peguei. E vamos aos preços que estavam lá. O feijão da Pantera tava R$7,39 e o daqui da Kicaldo R$7,60. A maior parte desses itens, assim, feijão, arroz, tem no atacado também. Mas aí não compensa a quantidade pra mim, né? Porque eu acabo não usando se eu comprar muito. E aí, o desconto, a economia não vale a pena. Nesse caso pra mim, por causa do espaço, tudo, né? Então eu pego só mais ou menos o que a gente usa. Arroz sempre sobra pro outro mês, tudo. Acho que tem até, acho que o último vlog que eu fiz de comprinhas, tava falando de arroz. Foi a última vez que eu comprei. Dezembro eu fiz compras, mas eu não acabei nem mostrando pra vocês. Mas eu acabei não comprando arroz também. O arroz tava R$22,99. Já deu uma baixadinha do que da última vez que a gente comprou. Peguei bicarbonato de sódio, esse pacotão aqui de 500 gramas. Porque eu sempre uso também pra faxina e é difícil achar esse pacotão. Então sempre que eu acho, eu corro pegar. E eu paguei R$7,75. A parte de ervilha e grão de bico, também peguei no atacado. Eu lembro que o grão de bico dava R$1,80 de economia. Pegando os pacotinhos, até porque eu vi um homem do lado pegando 5 embalagens de grão de bico. E ainda falei pro meu marido, se ele pegasse 6 ele economizava. Mas eu não falei pra ele não, né? Mas eu conto pra vocês, ele economiza, gente. E aí esse grão de bico eu uso pra fazer com molho, assim, sabe? Com molho de tomate, tudo. Sempre mostro no meu Instagram quando eu faço. E as ervilhas eu também uso na comida, né? Então vamos lá. O grão de bico, tudo isso aqui que a gente pegou, que são 6 unidades, deu R$19,50. E a ervilha, que são 6 unidades também, deu R$12,30. Sendo que a gente economizou R$1,20 pegando essas 6 unidades aqui. Aí eu peguei creme de leite, também peguei 6 unidades, que a gente usa bastante em receita, né? Peguei esse da Piracanjuba. Quando eu tava pegando, eu tava com dúvida entre o Piracanjuba e o Itambé, porque era acho que 5 centavos de diferença. Aí uma mulher ouviu a gente conversando e falou, olha, o Piracanjuba é mais gostoso que o Itambé. Eu não sei, o que vocês acham? Mas aí nós pegamos esse, acabamos seguindo o conselho dela e pegamos o Piracanjuba de caixinha. E o milho foi esse daqui da Fugine. Vou falar pra vocês os valores aqui na notinha. 6 unidades desse milho aqui, deu R$13,50. E aí pelo atacado teve uma economia de R$1,20. Depois no final eu vou falar quanto que deu no total todas essas economias, né? Aí pegamos, peguei aqui um tempero da Sazon, né, de frango. E uma massa de lasanha da Renata, pré-cozida, que eu tô afim de fazer uma lasanhinha aqui, nunca fiz. Pegamos o molho da Cepera, o molho tradicional. E eu peguei da Predileta a Bolognesa, pra acompanhar principalmente a lasanha, né? A lasanha tava R$2,15. Sazon R$3,65. E o molho da Cepera e da Predileta... O molho da Cepera tava R$6,45. Não tinha atacado pra ele. Esse molho da Cepera no atacado tava dando R$0,91. Por isso que a gente pegou todos esses. Pegamos quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. E o creme de leite... R$2,75. R$2,75. E aí ficava R$2,45 no atacado, com os descontos. Agora o marido veio me ajudar a achar na lista que eu tava penando sozinha. Aí eu peguei também esse macarrão parafuso de vegetais, ó, da Orquídea Nunca Comi. R$2,89. E torrada da Adra, R$2,15 cada uma, também por causa do atacado. Leite integral, a gente pegou três pacotinhos, tava R$10,80 cada um. A gente compra de saquinho assim, o leite em pó, depois coloca num pote, é mais econômico do que comprar em lata. Pegamos também esses refresquinhos aqui, da Campy. Tava R$0,56 cada um, a gente pegou de caju, que é um dos que a gente mais gosta, uva. R$0,46, porque tem desconto. Desconto de atacado? É. R$0,46 então. E pegamos essa farofa aqui, que a gente gosta de pôr na comida junto. R$2,62 essa farofa. Pegamos essa massa de pizza aqui. A gente já comprou outras vezes, é uma massa brotinha pra fazer a pizza. Já vem prontinho, é só pôr o recheio. E aí a gente come mini pizzas aqui em casa. Tava R$5,49. Pegamos também esse pacote de rosquinhas. Dessa vez não tinha a marca favorita dele lá, que é a rancheira, então pegamos essa aqui. E ela tava R$2,75? Perfeito. E chocolate, que vocês sabem, né? Dessa vez não teve muito doce, mas a gente pegou esse serenatinho aqui. Não tinha o que a gente gosta de comprar, que é o Amor Carioca. Então pegamos esse aqui, que estava R$24,40. Pegamos esse panetone aqui de frutas da Visconti, estava R$5,73. Pegamos esse chocotone da Triunfo, estava R$12,69 cada um. E pegamos esse aqui, bem mais caro da Garoto, mas que era de sabor doce de leite, né? Churros. A gente já tinha experimentado outros anos e é gostosinho. Estava R$26,90, quase que o preço de pegar dois desse, né? Aí pegamos lenço umedecido. Esse aqui a gente usa principalmente nos pezinhos dos cachorros, né? Pra limpar a patinha deles, tudo. Peguei já um pacotão pra ser mais econômico. R$14,60. Já dá o ano todo, quase. Segredo dos cabelinhos do meu marido. Essa tinta aqui a gente pegou em atacado, que era mais econômico. Mas foi no atacado do Extra, então é um pouco mais cara, né? Mas esse é o jeito. Saiu R$21,79. Para os cachorrinhos, nós pegamos esse marrobone aqui, que a gente chama de marrobone errado, porque nós somos perdidos, mas os cachorrinhos amam. E esse palitinho de menta. R$11,99 esse aqui. Esse daqui de menta, né? Tava R$15,99. Pegamos também esse aqui, que é um saco de um quilo. O Léo tinha parado de gostar desse daqui, mas quem sabe, né? A gente pegou pra dar uma nova oportunidade. Na verdade, esse aqui não é couro, é tipo um biscoitinho mesmo. E não tem perigo de comer. Tava R$9,60. Bem mais barato do que esse daqui, né? Que esse aqui tem um quilo. Mas como o cachorro é fresco, o cachorro mimadinho gosta mais do mais caro, né? Mas a gente tenta, vai tentando sempre, né? Vai tentando colocar. Esse mimadinho aqui que tava sonhando agora há pouco. Aí peguei um azeite do galo. R$16,79. Pegamos essa azeitona verde picadinha, assim. R$7,30. E dois pacotinhos de leite de coco. Tava R$2,25 cada um. Pegamos também pão de hambúrguer e pão de forma. Essa marca aqui, Kim, é boa e tem um preço super em conta. R$5,10 e R$3,79. Pegamos também um pacotinho de batata palha. Essa extra fina é mais legal do que aquela tradicional, no nosso gosto. Inclusive, pra congelar nas mamitinhas, ela é mais durável, na minha opinião. R$4,85. Pegamos também cup noodles, pra quando precisa fazer alguma comidinha rápida, alguma coisa assim. Eu acho melhor do que miojo. E aí tinha também desconto do atacado, a partir de três unidades. Então, eu peguei três sabores, três de cada. Porque, infelizmente, a atacada tem que ser do mesmo sabor, né? Tava R$2,95. Peguei esse aqui de yakisoba. Um de bolognesa. E o outro de costela com molho de churrasco. No extra, a gente pegou essa queijadinha tradicional. Tava R$1,90. Mas, eu queria as madalenas, que são também uns bolinhos assim. Fui lá pra olhar isso, mas não tinha. Peguei a prima dela, que é a queijadinha. Mas, também é gostosa. Mas, a madalena é melhor. Então, se vocês forem no extra, procurem as madalenas. Marido come bastante granola com iogurte. E aí, ele não tinha encontrado no açaí. Por isso que ele foi pegar lá no extra. E aí, ele pegou essa aqui. Ela tava R$9,00 cada. Mas, tava com esse preço aqui, mesmo sendo no extra, porque ela vai vencer logo. Eu não como praticamente granola, mas ele come pra caramba. Então, sabe como é, né? Aí, ele já pegou. E aqui, a parte de porcarias, né? Biscoitos e coisinhas. Primeiro, esse princesa, que é aquele importado cheio de frescura lá. Que também é preferência do marido. Ele viu lá, falou que tava com desconto. Correu pegar dois. Tava R$12,79. Normalmente, acho que é uns R$14,00 e tal. Caro pra caramba também, né? E aí, tem esse... Como eu não achei as madalenas, eu peguei essa Madaline também. Que acho que é a prima francesa da madalena, né? Que tava R$9,90. Eu não acho muito maravilhoso, mas dá pra tomar um cafezinho da tarde, alguma coisa assim, né? E agora, os biscoitos, bolachas, né? Que também eram no atacado, por isso que eu peguei mais quantidade, né? E aí, peguei essas traquinas. Essas tortinhas aqui, que são super gostosinhas. E a minha favorita e mais cara também, a cookies. R$1,75 a tortilhas. R$1,65 a traquinas. E a cookies, R$2,55. Falei que era mais cara, né? Da parte de frutas e legumes e congelados, eu vou começar com as frutas. Aqui tem banana. Essa daqui tava R$10,09. Cebola, R$1,85. Cenoura, R$2,93. Manga daquela Tommy, R$3,04. Eu não sei quanto tava o quilo, né? Porque eu não lembro os preços, mas esse... Dá pra vocês terem uma ideia de quanto que a gente tá pegando. Aqui a batata. Tem uma R$5,00. R$6,71. Aí tem pimentão verde. Uma unidade, mais ou menos, ficou R$1,76. Pimentão vermelho, R$2,45 o que cara esse pimentão. E pimentão amarelo, R$2,71. Aí pegamos uva também dessa vermelhinha e dessa Thompson. R$8,85 cada uma. E uma caixinha de ovo que estava R$7,49. Já lavei todas as frutas, inclusive, ó. Tem esse jeito aqui de já deixar secando no escorredor, ó. Gostou? Deixa um like. E a gente não comprou outras verduras, outras coisas. Por quê? Porque eu costumo comprar muita coisa congelada. Então eu já tinha algumas aqui na geladeira, ó. Legumes, tem brócolis, tem um monte de coisa. E normalmente quando a gente precisa comprar alface, alguma coisa assim, a gente pega já na semana que vai comer. Então vai no mercadinho aqui do lado e pega já o alface, alguma coisa assim, né? E quando não, eu compro já o maço e congelo também. E agora vamos pra parte de geladeira. Vamos começar com essa parte aqui que são os queijos, ó. Como o marido adora queijo, a gente pegou uns queijos aqui em pedaços. Estava muito caro o queijo. Mas esse daí estava bem mais barato, ó. R$39,00 o quilo. Esse aqui é parmesão. Estava R$16,58 esse pedaço que a gente pegou. Quase todos os outros estavam em torno de R$50,00 a R$60,00 o quilo. E esse aqui, então pegamos dois pedaços. E pegamos também já fatiado a mussarela pra usar em algumas receitas. Estava R$9,75. Aí vamos à parte da geladeira. Três vidros de iogurte. R$4,36 cada um deles. Aí da parte dos congelados, né? Dos legumes congelados que eu comentei. Eu peguei abóbora. Eu já até tinha no meu congelador, que eu tinha comprado em dezembro. Mas como é difícil achar, eu já... Sempre que eu acho, eu já pego. Porque eu uso bastante. E também peguei mandioca em pedaços. Que eu nunca usei ainda essa aqui. Mas tenho esperança que vai ser boa. A abóbora tava R$8,35. E a mandioca R$8,85. Aí pegamos duas margarinas da Vigor. Cada uma tava R$2,89. E aí nós pegamos também esse Big Chicken aqui da Perdigão. Tava R$24,90. Esse aqui tem um quilo. E pegamos esse... Esse filé de tirápia da Aurora. Inclusive no meu Instagram, que é esse aqui. Vai lá. Tem uma receita muito boa que eu faço filé de tirápia. Marido adora. A tirápia tava R$33,30. Aí nós pegamos pizza congelada. Que a gente sempre tem aqui pra... No final de semana e tal. Nós pegamos de frango com patupiry. E de mussarela de massa fina. A da Seara tava R$10,20. E a da massa leve tava R$8,75. Aqui tem uma parte de escondidinho e lasanhas. A gente pegou essa marca nova aqui pra experimentar. Ela tava bem mais barata. Ela tava R$5,50. Ela tava R$5,50. R$5,50. E pegamos da massa leve. O escondidinho tava R$11,30. E a lasanha tava R$8,55. A gente pegou uma de peito de peru com brócolis. E uma de frango com ricota. Aí pegamos também salsicha. Pegamos dois pacotinhos. Essa aqui da Perdigão. Tava R$9,70 cada pacotinho. E aí tem esses empanadinhos aqui. Eles eram meio caros. Acho que tava R$5,00 e pouco. R$3,45. R$3,45. É, mas eu acho meio caro pra ser só uma unidade. Mas pegamos quatro. E por último, pão de queijo do tipo cocktail. R$8,85. O cocktail é mais fácil pra você comer, assim, pra servir e tal. Por isso que a gente pega esse tamanho do que o pão de queijo tradicional. Ah, tava quase esquecendo do requeijão. O marido ama também requeijão. Pegamos esse... Ele pegou essa marca nova aqui também pra experimentar. Que era uma das mais baratas. Tinha atacado dela? Acho que era atacado quatro, né? Porque você pegou quatro. Acho que era quatro ou três. Aí tava R$3,35 cada um. E pegando no atacado, dava R$1,20 de desconto. De economia, né? Na verdade. E depois alguma outra carne a gente vai pegar no açougue. Por isso que a gente não pegou aqui. E agora eu vou falar pra vocês quanto deu essa conta e quanto a gente pegou de desconto também, fazendo o atacado. Vamos lá. De desconto no extra, por causa do clube extra e todas essas coisas, nós tivemos R$17,80 de desconto. E no açaí, por causa do atacado, a gente teve R$26,27 de desconto pegando todos esses itens. Então esses foram os descontos. E o total das duas compras juntas foi de R$983,13. Direto da calculadora, porque aqui são as duas notinhas separadas. Mas tá aqui o nosso total. E aí, o que vocês acharam? Gastamos muito? Foi bom o preço pela quantidade de itens? Me contem, deixa aqui seu comentário. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!